Vem cá, áreas é um assunto que está tirando teu sono para PM Paraná, né? Então vem comigo, que nesse quiz MPP para PM Paraná eu vou te ajudar. Vem comigo, vamos lá, vamos começar. Se você não sabe o quiz, toda terça, vou até escrever aqui para você, deixa eu escrever aqui, toda terça, vai canetinha, agora vai. Toda segunda, tá? Toda segunda, terça tem a solução, né? Toda segunda e quarta tem o quiz MPP nas nossas redes sociais. Você pode ver aqui na comunidade do YouTube, no nosso Instagram, Matemática para Passar, se tu não segue, segue lá, no Facebook geral. E toda terça tem a correção desse quiz da segunda, aqui às três horas. E toda quinta tem a correção desse quiz de quarta. Então hoje é o dia, quinta-feira, não é TBT, é sério, vamos lá. Quinze horas, couro comendo, vamos aprender aqui áreas. Galera, áreas é um assunto certo na prova da PM Paraná. Então fique ligado no que eu vou te ensinar aqui. Vem comigo. Aumentando-se a medida da base de um retângulo em 10% e a medida da sua altura em 20%, a área desse retângulo aumentará. Ele quer o quanto a área vai aumentar. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, eu adoro questão de porcentagem. Ué, Renato, mas você falou que era área, mas tem porcentagem. Mas eu adoro essas questões de porcentagem aqui, cara, que não dão valor. Por quê? Aí eu escolho, eu escolho o valor, beleza? Eu escolho qualquer valor. E qual o valor que eu sempre escolho? Eu escolho o valor, eu primeiro o retângulo. O primeiro retângulo eu vou fazer. Aqui eu vou botar que é 100 e aqui eu vou botar que é 100. Tá legal? Tá feio o desenho, né? Tu fica bolado com o desenho, mas enfim. Aqui é 100 e aqui é 100, beleza? Mas, Renato, aí não é retângulo, é quadrado, meu filho? Todo quadrado é um retângulo. Então, sem medo de ser feliz, eu faço isso. Esse é, vamos chamar assim, o retângulo original, beleza? Vou botar que esse é o retângulo original. Opa, deixa eu apagar aqui. Esse daí é o retângulo original. Tá legal? Agora eu vou botar o novo retângulo, porque ele vai aumentar, né? Vou botar aqui o novo. O novo retângulo. Ele vai aumentar a base em 10%. Então, aqui, vai aumentar 10%. Galera, por que eu botei 10%? Porque a conta fica muito simples. Quanto é 10% de 100? 10% de 100 é 10. Tu faz de cabeça. Logo aqui, o novo vai passar a 60 e 10. Beleza? Agora, a altura aumenta em 20%. Então, aqui eu vou aumentar 20%. Quanto é 20% de 100, galera? 20% de 100 é 20. Então, aqui vai aumentar 20%. Então, ali, vai passar a ser 120. Olha que coisa linda, né? Pô, ficou zoneado isso aqui, né? Eu não gosto disso, não. Aqui o lema é organização e ir direto ao ponto. Então, vamos lá. O novo continua aqui. Eu vou botar por aqui mesmo. Ficou melhor. Aumentou 20%, ou seja, aumentou 20%, virou 120. Tudo bem? Aí, ele pergunta, a área vai aumentar quanto? O que eu vou fazer? Eu vou achar a área do original, vou achar a área do final e vou ver o que acontece. Beleza? Show? Então, a área do original é 100 vezes 100, que dá 10.000. Beleza? A área é base vezes altura. E a área do novo? A área do novo ficou 110 vezes 120. Correto? 110 vezes 120. Quanto dá 110 vezes 120? 13.200. Então, 13.200. Show de bola? Agora, galera, se liga, se liga, se liga, se liga. Se liga. 10, 13, 200. Ele quer o quanto aumentou. Cara, quanto aumentou na área aí, ó? De 10.000 para 13.200, aumentou 3.200. Show? Aí, eu monto uma regra de 3, ó. 10.000 é 100%. 3.200 é x%. Aí, eu vou achar. Beleza? Corta, ó. Multiplica cruzado. Tuf, tuf, vai embora. 100 vezes x dá o quê? 100 x. 32 vezes 100 dá 3.200. 100 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 3.200 sobre 100. Aí, eu venho aqui, ó. Tuf, tuf. Qual o valor do x, galera? Deixa eu ver se eu estou em cima. Não, estou embaixo. x vale 32%. Maravilha. Esse é o valor do x. 32%. Maravilha, né? Matou. Zero trauma. Essa é uma maneira de fazer. Agora, pega a visão, você que é aluno do MPP. Você que ficou até aqui, cara, você merece ver esse jeito aqui. Isso é uma maneira de fazer, você jogar valor. Se liga, vou até puxar uma tela branca. Ele está dizendo que vai aumentar a medida da base em 10% e a medida da altura em 20%. Aí, a área. Toda vez que ele vai falar assim, ah, vai aumentar a base em tal valor, em tal porcentagem, a altura em tanto e pedir relação da área. Quanto vai aumentar? Você pode usar o CVM. Vamos transformar isso em uma questão de porcentagem apenas. Se você não conhece o CVM, procura aqui, aumentos e descontos MPP, na busca. Você vai ver uma aula onde eu ensino. Mas eu vou te ensinar aqui rapidinho. O C é continha. O V é volta uma casa. O M é, multiplica. Beleza? Continha, volta uma casa e multiplica. Sempre que for na área, tá? Aumentou 10% um lado, aumentou 20% outro, a área aumenta quanto? Sempre que for na área pode fazer. Sempre ou só toda vez. Só toda vez que for na área. Então, é o aumento de 10, aumento de 20. Quando ele aumentar, a base é a altura. Beleza? O que é o C? Continha. Vamos fazer a continha. 10 mais 20. 30. Show? Deixa aqui mais 30, né? Vou até botar mais 30 para você se ligar. Mais 10 mais 20 dá mais 30. Olha que lindo que vai ficar. O V é volta uma casa. Então, tu vai voltar uma casa aqui, voltar uma casa aqui. Então, aqui é mais 1%. E aqui fica mais 2%. E aqui fica mais 2%. Beleza? E o M é, multiplica. 1 vezes 2 dá 2. Agora, para achar o resultado, é só você fazer a continha com esses dois. 30 mais 2 dá 32. Então, aumenta 32%. Como no final deu mais, o sinal é aumento. Pegou o bizu? Faça sempre desse jeito. Sempre ou só toda vez que tu vai fazer desse jeito? Só toda vez, faça desse jeito. Aumentou de 30%. Aumentou de 32%. Se no final der menos, é desconto. Mas aqui deu mais, é aumento. Show de bola. Zero trauma. Então, galera, esse foi o nosso quiz. Eu tenho dois convites para vocês. Primeiro. Hoje. Às 19h15, teremos aula para PM Paraná sobre conjuntos. Conjuntos. Vou te mostrar tudo o que tu precisa saber para detonar na FUNPAR sobre conjuntos. Tá legal? Hoje, 19h15. E aqui embaixo tem o link da Semana da Matemática e Raciocínio Lógico. Uma semana totalmente online e gratuita. Semana da Matemática e Raciocínio Lógico. Ela vai acontecer do dia Raciocínio Lógico. Eu acho que eu fiquei na frente, né? Não, não fiquei. Ela vai acontecer do dia 28 de setembro ao dia 5 do 10. Beleza? Totalmente online e gratuita. A Semana da Matemática e Raciocínio Lógico é a semana inaugural e gratuita da tria de MPP, o curso mais completo de exatas do país. Você tem acesso a todos. Com esse curso, você não precisa comprar outro de exatas, porque tem tudo ali para você. Tá legal? Ah, o que tem nele? Participa da semana que a gente vai te falar. Beleza? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Pega esse bizu que eu te dei no final para você fazer muito rápido a questão. Por quê? Método MPP, rápido, simples, direto ao ponto. Por quê? Eu não gosto de perder meu tempo, imagina o teu. Valeu, galera? Um grande abraço. Bota aí, inclusive, coloca aí embaixo nos comentários como eu te ajudei com esse vídeo. Eu vou ficar muito feliz de ler isso. De verdade. Ah, você lê? Leio, cara. Eu estou junto com você. Valeu, galera? Um abraço. Bota aí, hein? Vou ler, hein? Um abraço.